Gravando! Olá! Eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fischels. E esse é o vídeo de leituras do mês de setembro. Vou contar pra vocês um pouquinho sobre os livros que eu li, sem spoiler, é claro. Então, se você não é inscrito aqui no canal, convido você a clicar ali embaixo no botão vermelho, inscrever-se e também ativar o sininho pra receber notificações de quando tiver vídeo novo por aqui. A gente tá numa campanha pra atingir 10 mil inscritos até o final do ano, a campanha Luck Fischels 10K. Também não esqueça de clicar em gostei, de deixar o seu like ali embaixo, vai ajudar muito com que o YouTube divulgue esse vídeo, divulgue esse canal pra mais pessoas. E claro, sem a ajuda de vocês, não tem como crescer sozinho, né? Então eu peço muito que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos, compartilhem o canal com seus amigos pra que mais pessoas possam se inscrever, pra que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho. E sempre aquele lembretezinho muito importante, todos os livros que eu vou mencionar aqui, vou deixar links ali embaixo pra compra deles na Amazon e também o meu link geral da Amazon, onde você pode comprar qualquer coisa por esses links. Você não paga nada de acréscimo comprando pros meus links, mas você me ajuda muito porque eu vou ganhar uma comissãozinha. Então é uma forma de você patrocinar o meu trabalho sem gastar nada a mais por isso. Você vai comprar o que você já compraria e ainda vai me ajudar, vai contribuir com o meu trabalho aqui no YouTube. E eu também sempre tô postando nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, que são arrobaluckfischels, as minhas leituras, né? Tô atualizando vocês, o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo, conversando com vocês, interagindo. Então pra gente ter um contato mais pessoal, mais direto, me sigam por lá também. Então vamos falar das leituras do mês de setembro. Em setembro eu encerrei a duologia Six of Crows aqui com o Crooked Kingdom. E eu já fiz um vídeo falando sobre essa duologia, sem spoilers nenhum, vou deixar ali em cima nos cards. Porque o vídeo tá muito legal, eu amei fazer esse vídeo, eu amei falar dessa duologia que eu amei tanto. Achei que essa duologia teve um encerramento perfeito, gostei muito do rumo que as coisas tomaram aqui. Gostei muito de como os personagens continuaram sendo desenvolvidos. De tudo que aconteceu com ele, de tudo que aconteceu com a história, eu achei muito satisfatório. Não foi final feliz, não foi final ruim também. Foi um final que eu achei muito condizente com tudo que aconteceu na história. Foi um final super realista, super maravilhoso. Amei demais, chorei, me emocionei, ri, me diverti demais. Olha, duologia completa, história completa, não esqueça. Link ali em cima nos cards pra vocês assistirem o vídeo. Em setembro eu li também, finalmente, o Diário de Anne Frank. Gente, esse livro, olha, se vocês quiserem saber meus sentimentos durante essa leitura, eu vou deixar ali em cima nos cards o vlog de leitura que eu falei sobre como que foi ler esse livro. Também leio alguns outros livros durante o vlog. E gente, pensa num livro pra tocar lá no fundo, sabe? Eu amei demais esse livro, amei conhecer a história da Anne Frank. Pra quem não sabe, a Anne Frank foi uma refugiada da guerra. Ela viveu num esconderijo e ela deixou um diário, onde quase todos os dias ela escrevia naquele diário, contando como que era essa vivência a cada dia ali, tudo que ela passava, tudo que os familiares passavam, as outras pessoas, os medos, como é que foi viver nessa época de guerra, né? Como é que foi todo esse sofrimento, essa tensão. Então é um livro muito tocante, muito maravilhoso. Quando eu terminei o livro, eu fui depois olhar no Google, pesquisar mais sobre a Anne Frank, olhar fotos do esconderijo. Tem algumas fotos do esconderijo onde ela ficou, da fábrica onde ficava esse esconderijo. Se eu não me engano, era uma fábrica. E olha, gente, pensa numa coisa incrível de ler. Eu recomendo demais. E aí eu fiz duas leituras em inglês pelo Kindle, né, li em e-book. Uma das duas leituras foi Heartstopping, que é uma graphic novel, muito quentinha no coração, sabe? E eu quero muito ler as continuações, sabe? E tem um inglês bem simples, bem fácil. Então pra mim que tô começando a ler inglês, tá sendo uma experiência maravilhosa pegar esse tipo de quadrinho. E eu recomendo demais pra quem tá começando a ler inglês também. É um romance LGBTQIA+, super fofo, que se passa numa escola, com muitas descobertas, amizade, engraçadinho, fofinho. Outro que eu li também em inglês, que também foi uma graphic novel, foi Paper Girls. Que ele é meio que uma ficção científica, onde meninas que são entregadoras de jornal se ajudam ali. Então tem um girl power, assim, bem divertido, bem legal. Também tem um inglês que eu achei bem fácil, bem tranquilo de ler. E eu acho a arte desse quadrinho muito, muito linda. E aí eu amei demais. Eu li também um outro livro incrível que eu queria há muito, muito tempo. Quem viu meu unboxing sabe qual o livro que eu tô falando. Que é o Menina Feita de Estrelas, que tem essa capa linda, maravilhosa, ilustrada pelo Adams Carvalho, que é um ilustrador brasileiro, que ilustra tanto pra livros daqui do Brasil, quanto livros pra lá de fora. Já ilustrou pra revistas também. Enfim, ele é um ilustrador maravilhoso, né? Gente, olha essa arte. Sério, a capa é maravilhosa. Olha isso, aberto. Olha isso, gente. É lindo demais, né? É lindo demais. Pena que essa edição aqui, ela tem uma textura na capa. E por causa dessa textura, começou, não sei se vai dar pra ver aqui, mas olha só, começou a ficar esbranquiçado, ó. Ficou, começou a meio que estragar um pouquinho a capa. Fiquei bem triste com isso. Mas assim, a leitura é maravilhosa. É um livro que ele tem bastante gatilhos, então tome cuidado se você for ler. Se informe bastante antes. A gente tem aqui uma protagonista, onde ela tem um irmão gêmeo, que ela e ele são muito unidos. Eles gostam de olhar as estrelas, sabe? Que são a Mara e o Owen, até que a namorada do Owen acusa ele de estupro. Então a Mara fica completamente desolada. Tem toda essa questão familiar de que, ah, ele não fez isso. Tem toda a questão de injustiça, sabe? Então tudo isso é muito forte. Pode gerar gatilhos, mas é de uma leitura muito, muito importante. A gente tem também aqui a ex-namorada e melhor amiga da Mara, que é uma personagem não binária. Então a autora aborda um tema muito importante, tão pouco discutido em um livro YA. De uma forma tão suave, de uma forma tão bonita, eu achei fantástico. Já que a gente tá falando de um YA, né? A gente tem muitas cenas na escola, então passa sobre esse dia a dia deles na escola. Como que é pra uma personagem que sofreu abuso voltar pra escola? Como que é todo mundo não acreditar nela, sabe? E como que é pra protagonista, né? Sobre o seu irmão, seu gêmeo ali, que ela sempre se sentiu tão unida, tão próxima a ele. Ter feito uma coisa assim. E ela começa a se questionar se ele realmente fez ou não. Como que é a família dele, a mãe, o pai, como que eles tratam isso, né? A questão de defender o filho, a questão de ver a realidade. Então é tudo muito importante, tudo muito bem bonito, tudo muito bem trabalhado aqui. Nessa edição brasileira que eu li, eu queria destacar uma coisa, que é a questão da revisão. Esse livro tem inúmeros erros. Inúmeros, inúmeros, inúmeros. Erros de digitação, erros de português, erros de pontuação. A gente tem muita vírgula aqui que não deveria ter, sabe? As frases que vão engasgando por causa da vírgula, tipo, eu vou para casa fazer um bolo, sabe? Com várias, várias vírgulas. A gente tem palavra que foi comida, letra faltando, letra extra, palavra repetida, sabe? Então, assim, se tiver uma revisão aqui nesse livro, vai deixar a história, assim, nos trinques. E por fim também, eu comecei a ler O Despertar, da Meg Cabot. Eu li mais ou menos umas cento e poucas páginas, quase metade, é isso aí. Li 130 páginas, então quase na metade do livro. Ele tem 320 páginas, né, então faltam uns 30 páginas para eu chegar na metade dele. Acabei não conseguindo concluir ele durante o mês de setembro, mas eu vou ver se eu consigo encaixar ele agora em outubro. Não sei se eu vou conseguir encaixar, porque está acontecendo a Maratona Literária de Halloween. Vou deixar a minha tibiar ali em cima nos cards, caso vocês queiram assistir. Como eu coloquei outros livros relacionados ao Halloween na minha tibiar, né, então eu vou deixar esse aqui um pouquinho de lado. Já que a leitura não estava fluindo tanto, apesar de que a escrita da Meg Cabot é maravilhosa, né? É uma escrita super rápida, super tranquila de ler. Mas a história não estava me pegando tanto aqui, então eu estou lendo outras coisas, né? Estou lendo as coisas da minha tibiar da Maratona. Nesse mês de setembro, então, foram três livros e meio, dois quadrinhos. Não foi assim tanta leitura, mas eu gostei muito daquilo que eu li, então acho que valeu muito a pena. Lembrando da campanha aqui de Luckfish aos 10k, para a gente chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar com que esse canal cresça. Também deixe o seu like ali embaixo, clique em gostei. Isso vai ajudar muito com que o YouTube divulgue mais esse vídeo para que ele apareça mais lá na aba de início de recomendados de mais canais, né, para mais pessoas. Todos os links de todos os livros que eu mencionei aqui vão estar ali embaixo no box de descrição e também meu link geral da Amazon. Então lembrando que se você comprar qualquer coisa por esses links, você me ajuda demais porque eu ganho comissão e você não paga nada mais por isso. E se após esse vídeo você quiser continuar me acompanhando de uma forma mais direta, de uma forma mais pessoal, para a gente continuar conversando, para vocês saberem o que eu estou lendo, o que eu estou assistindo, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, me siga nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, que são arroba Luckfish aos, para não perder nada. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau!